Oi, o Giro 5.com está no ar. Natal suspendeu hoje a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid por falta de imunizantes. Apenas a segunda dose da Coronavac e da Oxford AstraZeneca continua sendo aplicada normalmente. A expectativa é que 180 mil doses cheguem ao Rio Grande do Norte até amanhã. E adolescentes de 12 a 17 anos de idade que moram aqui no estado de Potiguar podem se cadastrar na plataforma RN mais vacina para receber a imunização contra a Covid. O cadastro precisa ser feito pelos pais ou responsáveis dos jovens. Mas atenção, ainda não há uma data para imunizar esse grupo, viu? E o Potiguar Ítalo Ferreira conquistou a medalha de ouro no surf nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foi a primeira vez que o Brasil ficou no topo do pódio na edição em 2020 da competição. É conquista para o Brasil e orgulho para o RN. Valeu Ítalo, por hoje é só e até mais.